Como Carlos Lacerda morreu? Carlos Lacerda foi um dos mais influentes políticos brasileiros do século XX. Sua trajetória é marcada por polêmicas, confrontos e denúncias, mas também por uma visão crítica e reformista da sociedade. Carlos Frederico Werneck de Lacerda nasceu no Rio de Janeiro, então capital do Brasil, no dia 30 de abril de 1914. Apesar de nascer no Rio, ele foi registrado em Vassouras, município do interior do estado do Rio de Janeiro, onde seu avô residia e sua família tinha influência política. Lacerda nasceu em uma família tradicional importante do estado do Rio de Janeiro. Seu pai, Maurício de Paiva de Lacerda, era um jornalista e político comunista. Sua mãe era Olga Werneck de Lacerda, filha de uma família tradicional da região serrana do Rio. A trajetória política dos Lacerda já acontecia há gerações. Além de seu pai, seu avô havia sido ministro durante o governo de Prudente de Moraes e membro do Supremo Tribunal Federal. Ele também tinha tios que eram filiados ao Partido Comunista do Brasil. De família rica, Carlos Lacerda pôde ter acesso a uma boa educação, estudando nos melhores colégios da capital, que era o centro da política e da cultura da época. Ainda na adolescência, ele começou a seguir os passos de seu pai e começou a trabalhar como jornalista. Em 1929, iniciou o curso de Direito na Universidade do Rio de Janeiro. Durante seu tempo de faculdade, Carlos Lacerda aproximou-se das ideias comunistas, tornando-se um militante fervoroso. Uma das primeiras campanhas de Lacerda como militante foi a tentativa de realizar uma marcha de desempregados, onde ocorreria ataques ao comércio. Seu objetivo com o protesto seria desestabilizar o governo de Getúlio Vargas. Porém, seus planos foram frustrados. Nessa mesma época, ele participou ativamente do surgimento da Aliança Nacional Libertadora, um partido comunista que surgiu no Brasil na década de 1930, com foco no combate ao fascismo. Em 1935, aconteceu em Tentona Comunista, um levante comunista que ocorreu no Brasil, que pretendia por meio da força estabelecer um governo comunista no país, porém não teve apoio popular e o governo conseguiu controlar a situação. Embora Lacerda tenha sido um dos articuladores, ele não participou do levante. Mas precisou ficar escondido na casa de familiares, para não ser preso. Carlos Lacerda só viria a ser preso, em 1937, após a realização do golpe do Estado Novo, porém ele ficou pouco tempo na prisão. Nesse período, ele começou a se afastar do comunismo e se aproximar do liberalismo. Ele chegou à conclusão que o comunismo só levaria a uma ditadura, igual ou pior a qual ele desprezava. Essa mudança ideológica seria decisiva para sua carreira política nas décadas seguintes. Agora, com sua mudança ideológica, ele tornou-se um ferrenho opositor do varguismo e do comunismo. Ele se filiou à União Democrática Nacional, um partido conservador e liberal, e fundou o jornal Tribuna da Imprensa, em 1949, que se tornou um dos principais veículos de crítica ao governo. Ele também se elegeu vereador do Distrito Federal em 1947 e deputado federal em 1954. Como parlamentar, Lacerda se destacou por sua oratória inflamada e seus discursos acusatórios contra Vargas e seus aliados. Ele denunciou casos de corrupção, nepotismo e violação dos direitos humanos e chegou a pedir o impeachment do presidente. Ele também se envolveu em uma série de polêmicas e conflitos com outros políticos, como Juscelino Kubitschek, João Goulart e Leonel Brizola. Sua forma incisiva de fazer política e suas críticas ao governo Vargas fará com que, em 1954, Lacerda seja vítima de um atentado. O crime aconteceu na noite de 5 de agosto, quando Lacerda voltava para sua casa na Rua Toledo, no Rio de Janeiro. Ele estava acompanhado do major da aeronáutica Rubens Vaz, que fazia sua segurança. Os tiros disparados pelos criminosos acertaram Lacerda no pé e Vaz no peito, matando-o na hora. O atentado causou uma grande comoção nacional e uma crise política sem precedentes. As investigações revelaram que o mandante do crime era Gregório Fortunato, chefe da guarda pessoal de Vargas e seu homem de confiança. Fortunato teria contratado os pistoleiros para eliminar Lacerda, que fazia duras críticas ao governo em seu jornal Tribuna da Imprensa. O envolvimento de Fortunato no atentado colocou Vargas em uma situação insustentável. A oposição, liderada pela UDN, exigia a renúncia ou o impeachment do presidente. Getúlio ficará pressionado e renunciará à presidência em 24 de agosto de 1954. Em 1960, Lacerda se candidatou ao governo do recém-criado Estado da Guanabara, tendo como principal adversário o ex-presidente Jânio Quadros. Lacerda venceu a disputa com 58% dos votos e se tornou o segundo governador da Guanabara. Seu mandato foi marcado por obras públicas, como a construção do Túnel Rebouças e do Parque do Flamengo e por programas sociais, como a criação da Universidade do Estado da Guanabara e do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado. Lacerda também continuou sua oposição aos governos federais, especialmente ao de João Goulart, que assumiu após a renúncia de Jânio Quadros em 1961. Ele apoiou a campanha da Marcha da Família com Deus pela Liberdade, que pedia a deposição de Goulart por suas supostas tendências comunistas. Ele também participou ativamente do golpe militar de 1964, que instaurou um governo militar no Brasil. No entanto, Lacerda logo se desiludiu com o regime militar, que caçou seu mandato em 1965 e o impediu de concorrer à presidência em 1966. Ele passou a fazer oposição ao golpe que ajudou a promover e se aliou a antigos adversários, como Juscelino Kubitschek e João Goulart, na formação da Frente Ampla, um movimento que defendia a redemocratização do país. A Frente Ampla foi proibida pelo governo em 1968 e Lacerda teve seus direitos políticos suspensos por 10 anos. Após sua saída forçada da política, Lacerda passou mais tempo dedicando-se à sua carreira de jornalista e empresário, fundando a editora Nova Fronteira, que publicou obras de autores nacionais e estrangeiros. Nesse período, ele escreveu vários livros, entre eles uma biografia de Getúlio Vargas, seu antigo desafeto político. Poucos anos antes de falecer, Lacerda estava levando uma vida relativamente tranquila. Ele dividia seu tempo livre entre seu sítio em Petrópolis e seu apartamento triplex, na Praia do Flamengo. Carlos Lacerda morreu pouco tempo depois de ser internado na Clínica São Vicente, devido a um forte resfriado, que o deixou desidratado e muito debilitado. Durante sua internação, ele foi cuidado por médicos de sua confiança, e seus familiares estavam sempre próximos. Ele faleceu em 21 de maio de 1977, vítima de um infarto no miocárdio, aos 63 anos. Porém, após sua morte, não foi realizada nenhuma autópsia, o que acabou levando a muitas suspeitas na população a respeito de sua morte. A dúvida que pairou na população foi se realmente aconteceu de forma natural, ou se foi ocasionada pelo regime militar. Isso se deve pela coincidência de os três líderes da Frente Ampla, Carlos Lacerda, Juscelino Kubitschek e João Goulart terem morrido em datas muito próximas. Carlos Lacerda foi um personagem controverso da história brasileira, admirado por uns e odiado por outros. Sua carreira política foi marcada por sua capacidade de mobilização, sua combatividade e sua intransigência. Ele foi um dos protagonistas de alguns dos momentos mais dramáticos da República Brasileira, e deixou um legado de obras e ideias que ainda hoje geram debates e reflexões. E foi assim que Carlos Lacerda morreu. Se você gostou, deixe seu comentário e inscreva-se no canal. Até o próximo vídeo!